Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje vou falar sobre um problema comum que o pessoal comenta aqui no canal. O violão não pega afinação. Aí você pensa o meu violão é ruim ou as tarraxas são ruins. Mas sabia que a grande maioria das vezes não é problema de violão ruim ou de tarraxa ruim? Mas antes de eu te explicar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque sempre que saírem dicas no canal, você vai ficar por dentro. Então, vamos para o vídeo. Então pessoal, recebo muitos comentários de inscritos aqui do canal dizendo meu violão não segura afinação ou eu tinha tal violão e não segurava afinação. Isso muitas das vezes não é problema de tarraxa e muito menos de má qualidade do instrumento. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tem muitos clientes que chegam aqui na loteria e dizem que o meu violão não pega afinação. Eu olho o violão, só no olhar eu já vejo que a corda é uma corda problemática. Então a primeira coisa a fazer é botar uma corda de boa qualidade. Se você botar a corda mais barata da loja, possivelmente vai ter algum problema. É muito difícil não ter. Ou a corda vai arrebentar de forma prematura ou não vai pegar afinação. Eu já peguei corda, por exemplo, que na casa 12 dava meio tom de diferença na afinação. Então foi uma corda só no jogo, mas teve esse problema e o cliente trouxe. Olha, uma corda eu afino, mas não está afinando nunca. Não está pegando afinação e era defeito na corda. E tem cordas que são tão ruins que elas não cedem nunca, não chegam nunca a ficarem estáveis. Elas estão sempre desafinando. Então você tem que tomar cuidado. A primeira coisa é botar uma corda que funcione bem no instrumento. A segunda possibilidade que mais ocorre é problema de regulagem no violão. Você está com a ação das cordas muito elevada, então você toca e sempre vai ficar desafinada. E daí para as cordas ficarem estáveis, você precisa mandar regular no loutier, que vai deixar a corda bem pertinho da escala. Então quando você tocar, não vai dar aquele efeito de microcoma que dá o efeito da desafinação. Pode ser problema de regulagem. Geralmente lá na casa 12, o violão bem reguladinho vai dar mais ou menos 3mm de altura. Mas isso pode variar, depende do instrumento. Porque tem violões que são muito deficientes, então não tem como rebaixar tanto a corda. Porque senão a ação fica muito baixa e vai trazer problema. E tem pessoas que tem um toque um pouco mais pesado, então se a ação está muito baixa, vai trastejar de forma bem fácil. E a terceira situação é o defeito de tarraxas. Eu mostrei no vídeo aí como avaliar um violão usado, assista o vídeo aqui no canal. Ali eu explico como ver se a tarraxa tem folga ou não. A tarraxa com folga vai trazer problemas de afinação. Então, essas aí são as situações que ocorrem para o violão não pegar a afinação. Não existe nenhuma outra possibilidade. Sempre vai ser essas aí. No caso da corda de nylon, pode você ter atado ela ali, né? Não é atado o nome, mas prendido ela no cavalete ou na tarraxa de forma errada. Caso você esteja inseguro aí ou insegura com relação à forma como você costuma prender as cordas, assista aqui no canal também, tem um vídeo ensinando como colocar cordas no violão. Então essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado. Então obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de cada um e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri